E está tendo show da Ludmilla nesse momento no BBB e deu merda pessoal, porque ela passou ali um recado e eu vou mostrar isso aqui pra vocês, ela falou na cara do Rodolfo sobre a situação dele ter falado do cabelo do João eu vou explicar toda essa história, mas antes já clica aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos, bom vamos direto ao assunto e roda a vinheta E bom pessoal, hoje a tarde aconteceu uma baita de uma treta ali na casa, na verdade não foi uma treta né foi um desentendimento, porque assim, o Rodolfo e o Caio foram escolhidos pelo Gil e pelo Fiuk para estarem no monstro da semana E o monstro dessa semana é basicamente um homem da caverna, eles se vestem ali de homem da caverna coloca um cabelão, porque antigamente as pessoas não cortavam o cabelo né cara né cara porque antigamente as pessoas não cortavam o cabelo né pessoal, então é meio óbvio só que aí enquanto estava vestindo a roupa ali, colocando a peruca, o Rodolfo falou assim pro Caio é cara, tá cabelo igual do João agora e assim, o João estava do lado quando aconteceu isso a Juliette inclusive também estava ali na situação e tentou corrigir o que o Rodolfo disse mas não ficou muito legal a situação não ah não, tá assim não não, igual do João não só se estivesse bem cortadinho, bem ajeitadinho, bem bonitinho porque o do João é lindo enfim pessoal, na hora o João ficou sem graça, deu uma risada ali mas deu pra perceber que ele ficou bem desconfortável só que aí ele não conseguiu dizer isso pro Rodolfo na hora e expressar o quanto estava desconfortável com aquela situação mesmo e aí ele foi pra despensa e lá ele conversou com a sua melhor amiga, Camila e disse que não gostou nada disso ai Camila, ele falou do meu cabelo, sabe me comparou e eu não gostei disso mas eu também não quero ativar esse lado militante, chato, que fica corrigindo mas eu não gostei nem um pouco ai amigo, seu cabelo é lindo você é lindo, viu você é lindo enfim, foi uma conversa muito emocionante todas essas cenas dessa treta toda estão lá no meu Instagram, pessoal arroba marcado oficial depois vocês vão lá conferir com seus próprios olhos pra verem essa treta com seus próprios olhos infelizmente aqui no canal eu não posso publicar as cenas mas você esteja inscrito aqui com o sininho ativado pra você entender todo o contexto da história e sempre lá no meu Insta eu publico as cenas que eu comento aqui no canal bom, e aí teve show da Ludmilla, né hoje é a festa de sábado, né padrão, todo sábado tem e aí a Ludmilla entrou no palco cantou uma música na segunda música a primeira foi aquela aquela clássica dela, né qual que é? não olhar pro lado quem tá passando é um bonde se vingar de causada a porrada come bom, e aí depois ela cantou aquela música Rainha da Favela sou rainha da favela e é uma música muito representativa, né pessoal e aí ao final dessa música a Ludmilla deu um recado mas antes de eu mostrar o recado que ela deu eu já queria mostrar aqui pra vocês e deixar bem claro a insatisfação da Ludmilla dessa situação com o João porque quando o João chorou ali na despensa ela já tweetou no mesmo momento apoiando ele João, muita força nesse momento seu Black é lindo é muito difícil passar por situações como essa mas temos que manter na nossa cabeça erguida sempre e termos voz ativa pra que nos respeitem João Luiz merece respeito então ela ficou muito incomodada mesmo e ali após a música Rainha da Favela ela disse o seguinte respeita o nosso funk respeita a nossa cor respeita o nosso cabelo caralho gente no momento que a Ludmilla tava falando isso o João já tava falando baixinho o cabelo o cabelo torcendo pra que ela falasse do cabelo então ele já imaginava cara e nesse momento o João e a Camila perceberam que o recado foi pra ele porque assim pessoal o João chorou ali dentro da despensa disse que não quer ser comparado com o Homem da Caverna porque o cabelo dele não é de um Homem da Caverna sabe ele trata bem o cabelo dele e é um cabelo estiloso né pessoal não é pra ser zoado e é isso que ele quis dizer e ali ele percebeu que o que a Ludmilla falou e principalmente porque ela deixou a parte do cabelo pro final e ela falou com uma intensidade muito grande bom essa cena do recado da Ludmilla vai estar lá no Insta arroba a marcação oficial depois vocês vão lá conferir com seus próprios olhos mas assim pessoal na hora até arrepiou a gente tava vendo assim o BBB ao vivo ainda tava na Globo ainda tava passando aquele trecho inicial que ainda é transmitido pela Globo e logo quando a Ludmilla mandou esse recado a Globo finalizou a transmissão ali acredito eu que por coincidência né espero que a Globo não tenha finalizado por conta do recado da Ludmilla mas assim pessoal foi arrepiante mesmo a forma como a Ludmilla falou e na hora na hora o João e a Camila captaram o recado e se abraçaram bom tiveram muitos internautas que não gostaram da atitude da Ludmilla porque consideram que ela está passando informação externa e tudo mais dando a entender que o público gostou do João nessa situação outras pessoas a maioria elogiaram a Ludmilla porque foi uma atitude mesmo respeitável dela eu sinceramente gostei muito vamos deixar de lado esse negócio da informação externa mas eu gostei muito cara eu adorei quando a Ludmilla falou isso foi muito legal mesmo pessoal então foi isso o vídeo de hoje lembrando sempre notícias eu trago aqui tretas do BBB então fiquem ligados clica no gostei se inscreve no canal e toque no sininho das notificações muito obrigado pessoal até a próxima e falou